Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal e eu tô de volta aqui na horta do agricultor Cícero aonde ele tá migrando do cultivo tradicional o plantio orgânico e como esse é o primeiro cultivo orgânico da horta dele aqui o 100% orgânico que aquele não vai usar veneno não vai usar adubo não vai usar nada eu quero acompanhar desde o início até a colheita dessa horta aqui desse espaço aqui deles aqui trabalha ele e a sua esposa e aqui nós estamos com a Eliane conhecida como Duda por aqui bom dia Eliane bom dia tudo bem com você tudo bem então esse trabalho aqui ficou por conta da senhora cobrir o canteiro com o mato seco é porque precisa isso aqui tem que ter paciência né se você não fizer com paciência não sai bem feito ela tem um trabalho de formiguinha quase é de vez em quando ela lhe ataca Eliane aqui você me contou que deixou um tempo sem plantar porque aqui é uma horta orgânica que vocês querem fazer é a gente tá tá entrando para o orgânico né aí tudo agora que a gente tá plantando não tem que ser orgânico é é isso é a pedido do cliente que vocês é a gente faz entrega para o hotel e eles existe que o usar o máximo de veneno que você puder aí a gente tá trabalhando em cima disso aí é o mínimo possível aqui por exemplo vocês pretendem não usar nada nem nada né é só o insum de de mamona esse negócio natural legal e aqui você tem plantado o que a gente tem americana tem escarola tem lisa tem a mimosa a roxinha tem essa plantação de pimentão então e aí vou plantar agora um pouco de repolho um pouco de a selga legal que é naquele canteiro por último ali que é isso aí ainda tem que plantar uma carreirinha de couve porque tem que ter nessa roça aqui tem que ter uma carreirinha de cada produto que você produz tá legal e aí vai ser tudo para um cliente só que é o hotel que você é isso legal valeu Duda aí tá aqui o capim seco né é só que a gente errou né nesse canteiro aqui era para ter forrado antes de plantar aí a gente plantou aí agora tá dando trabalho para forrar é porque aí você tem que deixar querendo ou não o alfacinho assim para fora aqui ó a tá aqui então foi então a ideia a ideia é você fazer antes do antes do antes de plantar jogar por cima ela espalha nos canteiros e deixa os alfaces livros isso abafam para não nascer mato e também o capim serve de adubo também os canteiros é isso isso e alivia o trabalho da gente né porque catar o mato né quanto mais limpa o mato aqui ele vem aí isso aqui pode ser que agora vai dar uma aliviada na no trabalho da gente né e Duda primeira vez que vocês fazem isso aqui na hora primeira vez vamos presenteado com o teste aqui é a primeira vez que a gente tá tentando fazer esse negócio para ver se dá certo certo mas Deus quiser vai dar sim e nós vamos tá aqui para acompanhar sigam nossas redes sociais arroba o agronossos tamo no Instagram no Facebook no Twitter vem com nós e 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